Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A treta, doce titãs, paródia, ou bom de guerra 2, terceira parte. Lá no canal do Vasco Meio, que bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e bora acompanhar mais uma paródia deles aqui envolvendo o nosso querido Kratos, ou Clayton, ou Kratos, ou sei lá da forma que vocês falam. Eu falo Kratos, tem gente que fala Kratos, é, outros falam Kratos... Não, na verdade eu não falo Kratos, eu falo Kratos. Mas bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza! Mas de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai que delícia! Reitens, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão, vai! Nem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guarda! Alexandre Nária Os vídeos anteriores... Vamos lá! Paçoca! Paçoca! Você cresceu, mas seu espírito ainda é fraco! E o que mais é te matar! Ei! Senhor, nós já misseamos na parede toda, cagamos no trono de Deus, o negócio tá bacana! Muito bom! Já foi indo aí! Você não consegue derrotar todo o Olimpo sozinho! Como é? Fala duvido! Duvido! Beleza! Ih, rapaz! Entendi a referência lá do Naruto, mano! Cadê o truco? A espada, Olimpas! Olimpas! Tufu! Nada pode me pegar de esprevenido! Ih! Sué, eu prefiro morrer! Tudo bem, então! Epa, calma aí! Se me freguei! Se me freguei! Podemos contar com você para acabar com os deuses? Ai, caraca! Seu! Athena! Você pegará por deduvidado de mim! Gratos! Meu neto! Ih, rapaz! Neto! Rada não, Margarete! Eu quero estar pior! Estranho! Ai, caraca! Essa é a Floresta do Vapo! Que diabo de nome? Vapo! Por que Floresta do Vapo? Porque o otário está mostrando! É Vapo! Tu acha que eu sou burro? Que novo assim! Freia! Freia! Pode me arrastar o quanto quiser! Eu vou desviar de soltar! Eita! Ai, conseguiu! Não erra mais senão é o mar! Aperta de grego! Desgraça! Freia! De graça! É só eu tirar a espada, né? Ai, meu Deus! Cavalo! Ai! Finalmente, vantagem de espartar! O destino e os deuses nos uniram! Para sua batalha final! Com seu maior inimigo! Com seu maior rival! Seu Nemesis! Eu! Sei que você viveu pensando em mim! No seu ódio e vingança! Eu, hein? Treinou a vida inteira por esse momento! Quando finalmente iria me enfrentar! Que diabo é tudo? Do... Essa foi boa! Você não mudou nada, meu velho inimigo! Você! Ué! Hein? Coisa horrorosa! Você não... Não sabe mesmo o que eu sou? Pisso! Nunca nem te vi na minha vida! Tu faz sacanagem, né? Rapaz, se eu te vi, tu tava de costa! Porque, cabra, é a primeira vez que eu te vi! Mas como assim? Eu sou seu maior inimigo! Seu Nemesis! Seu Arquipal! Os seus deus! Não! Então tu não é não! Mas... Grappos! Eu sou seu... Eu sou seu maior inimigo, poxa! Acho que eu não, cabra! É sério mesmo? Você tá tipo falando sério mesmo? Você não sabe que sou eu? Sério mesmo, cabra! Pô, falando assim eu fico até mal! Minha memória já tá indo para o carro! Já, pô! Muito um ano de tormento na cabeça! Aí, na Grécia não tem... Não tem psicólogo nessa praia! Tem que destruir tudo mesmo! Nossa! Caraca, irmão! É... É a vida! Né? Dá licença aí! Não! Se não lembra, então, eu vou te lembrar! Há anos atrás, nós travamos uma batalha intensa! Ai, ai, ai! Eu venci! Quando eu estava prestes a se matar, você pediu a ajuda de Ares, pois não tinha mais chance de vencer! Então, apelando super injustamente, me matou! Mas eu voltei nos portos para ter minha vingança! Ih, rapaz! Ah! Lembrou? Lembrou? Não, velho, foi mal! Ah, para! Sacanada! É do xia! Sacanada o quê? Nunca te vi na vida! Tu tá louco com as drogas! Que droga o quê, meu irmão? Eu fui o cara que te fez pinheir! Ah, que pinheir por quê? Isso nunca aconteceu! Tá retardado, meu filho? Cara, fala que não lembra de mim! Eu fui o maior marco da sua vida! Ah, que o quê, rapaz? Tu tá se achando pirocudo? Tá esquizando o pênico aí, rapaz? Lembra que eu sei! Eu tô fazendo de vez! Ah, mas tu tá quem me chama! Cavalo que te ama! Não bota meu cavalo no cavalo! Oh, caraca, mano! Todo sequelado aí! Tá com hepatite essa desgraça! É que eu não lembro de todos os cocôs que eu vejo na rua, meu irmão. Que pena, porque eu não lembro de todos os calvos que eu vejo. Isso aqui é estresse de bat... Sabe o que eu tô falando com merdão pra você? Não lembra do maior bárbaro do mundo? Só se eu te vi na entrada do clube dos cornos. Ah, sim, eu me lembro. Ah, bate de fuga. Ah, não, vem cá, aparelho. Aqui é as arquiçosas, passeio. Eita. Como é que tá o ouvido desse cavalo? Deixa eu limpar. Mano, coitado. Já zerei já esse jogo, mas eu não lembro de algum mais feito. Tá bom, hein? Vou pegar minha má. Eita. Agora sim, tô respeitando. Mas só antes volto chamar o zumbi pra ajudar. Agora perdeu meu respeito. Cavalo! Se eu chamar mágica tá difícil, vai pro antigo. O que? Eu tô vivo? Olha o meu Deus do céu. E eu velhote do primeiro jogo. Obrigado, senhor. Eu estava falando com uma chave. Você tem uma chave aí novo, velhote? Eu não tenho chave. Eu não tenho chave. Eu não tenho chave. Eu não tenho chave. Tá ficado. Ai, ai, ai. O que foi isso? O que? Você... Te peidou? Não. O que é seu é meu e o que é meu é só meu nessa desgraça. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ô, Ronaldo, tu erra até me pertinho. É muito ruim, mano. É, mano. Ele desviou. Desviou, pera. Vamos embora. Desculpa, viu? Aqueles dois de novo que falei me notaram muito acertar, viu? Finalmente, finalizei a obra. Construí essa obra toda. É? Vamos cobrar o cliente. E aí, cabra? E o pagamento? Pô, vou passar no cartão. Tranquilo. Eita. Que merda. Que acusado. E agora? Ih, rapaz. Fala aí, irmão. O que é que você tá lendo aí? Escrevi e fiquei presa. Toma cuidado com a obesa. Hã? Que obesa? Ei, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. Poxa, mãe. Mas eu não falei nada. Minha senhora, eu vou dizer que eu prefiro as mordinhas mesmo. Aqui no Tempo... Que acelado. Mano. Droga. Deletar conta do Twitter. Vixi. Agora não tenho mais como lá. Sem Twitter, tu não faz nada. Desce de cima da caluna que teu pai comprou. Desce. Não. Eu não sou sustentada por macho. Minha filha, vamos fazer o seguinte. A gente sai pra comer um tambaque frito. E tá tudo resolvido. O que é que você me diz? Não. Jamais ficarei com o outro. Pera. É sério? Sim, uai. Já falei que prefiro as gordinhas. Ah. Ai, ai. Pode ser. Mas tu não disse que não gosta de macho? Ah, mas depende, né? Aham. Tá, beleza. Vamos lá. Caralho. Ah, não, mano. Poxa, é só levantar de novo, boy. Era pra segurar a porta. Mas... Mas... Ai, caraca. Porta. O que é uma porta? Um objeto que nos abre caminhos, direções, novos horizontes. Tá louco? Se estou louco? Louco? Mas o que seria louco? Seria um homem... Pronto, vai filosofar. ...estando com suas filosofias e crenças, tendo uma percepção avançada ou não sobre a vida e sendo incompreendido por todos? É... Acho que sim, mas... É só sair pela janela ali. Sair pela janela seria uma metáfora da vida que nem sempre teremos uma porta? Ah, um filósofo próximo. Ai, caraca. Fantasma de Esparta. Eu. O que é curioso para mim, já que você não é um fantasma? Fantasmas são intangíveis. Espectros não possuem uma jornada. Mas isso claramente é uma metáfora, pois você veio dos mortos e é branco... Tá que pariu, vai ficar até que hora, mano? Por isso, o apelido é vadônio. É o quê? Pois bem, eu entendo o meu destino. Muito bem, cartos. Eu aceito o desafio. Está pronto para lutar contra Perseu! Tá rodando a bolsinha. Virando a bolsinha! Isso aqui, seu animal, é um estilingue. Uma arma perigosíssima. Vai, você está girando a bolsinha. Não acredito nisso. Ai, não, bicho, não morreu. O Westlink é uma arma de difícil manuseio. E apenas os mais... Baixo, se tu quiser achar cliente, vai na esquina ali. Aí você fica girando essa bolsinha aí. Ai, mano... E aí, gostou dessa? Está carregando quem nessa bolsinha? Pijolo? Ai, não, é uma bolsinha! Que saco! E virou de olho. É o dia, mano! Vou usar o poder supremo para achar esse maluco. Faco! Polo! Tia Tia! Poxa, respondi! Reclamou do meu estilingue? Está aqui agora! Espada e escudo! Mas o que seria uma espada? E um escudo? Seria uma forma da sociedade ofensiva? Seria duas armas! Ai, ai, ai! Ah, merda! Meu estilingue caiu! Ah, foi? Peraí, vê se daqui! Ei! Não, não está aí, não! Certeza! Vem de novo! Ei! Coitado, mano! E aí? Tô! Não, não! Eu só queria vencer a minha janela! Aaaaaaah! Valeu pra sair da janela! Mas tá, eu te ajudo! É só! Ei! Pela janela! Né? Ah! Não tem ganso! Mas... O que mais? Seria uma metáfora para uma continuação do que vinha em seguida para fazer a saída? Ai, caraca! Que merda, mano! Não, cabra! É só um gancho mesmo! Ih! Um escudo com a foto da Janaína! Que massa! Olha, Gaia! Não tô dizendo que eu sou o Homem-Aranha! Só tô dizendo que você nunca viu o Homem-Aranha e eu no mesmo lugar! Tá bom! Ó aqui, Gaia! Ó aqui! Ó, ó, ó! Vai, Gaia! Aham! Tô vendo! Ó, ó, ó! Olha o Sazã! Olha, Gaia! Olha, olha, olha! Tô vendo, desgraça chata! Oxi! Estressada! Ai, ai! Ah, não! Ei! Esse cara não! Esse cara não! Não, 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 não! Tu não vai passar, não! A pô, te caiu! Acabou o jogo! Acabou o jogo! Acabou! Acabou! Desliga o presente! Desliga o presente! Desliga! 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 A mamãe vai te ver jogando de madrugada! Desliga! A droga vai, pô! What the f... Não tá entendendo! Tem um buraco gigante! Não dá pra avançar! Não dá, não dá! É impossível! Somente alguém com asas de pluma gigante pode atravessar! Só se tiver asas, né? Sim, só com asas! E você tem asas? Ah, sim, eu tenho! Mas, 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 essas asadas são cortadas em minhas castas! A gente desgruda! Mas é um grande, não daria pra você guardar! Eu dou um jeito! Dá, pior que dá! Meu filho, quem quer dar um jeito! Cacero no cinto, faz a mortada embaixo d'água! Deixa eu ver essas asas aqui! Não, 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 não! Se quiser que eu te leve pra voar! Tem que me pagar 50 conto! Eu trabalho com isso, cara! Eu ganho a vida assim, pô! Vamos voar agora de graça! Não, porque eu tenho a voz que eu sou rancho, cara! Toma na cara! E não é porque eu sou um bom de guerra, que eu não sei fazer carinho! Ó aqui, ó! Ó aqui! Tama aí, pô! Minhas asas! Vai estragar assim! Minhas asas! Vai parar que aqui é como o disco, caralho! Ei! Manda um abraço pro Raimundo! Que Raimundo! Aquele que te manda pro submundo! Ei! Que piada merda, mano! O que será que eu vou fazer hoje? Nada, porque eu só posso ficar aqui segurando a merda desse planeta Que pariu, eu odeio a minha vida Ué, quem disse que Deus da Guerra não foi? Mas que musiquitinho é esse? Oh, coisa fofa, oh, coisa... Ih, rapá... É o que, maluco? É a primeira vez que eu tô te vendo? Não é, não. A gente se encontrou no jogo de PSP Ah, é, é verdade. É canoso, né? Beleza Como é que tá a vida? Uma merda? Tô tendo que carregar o mundo inteiro nas costas desde uma eternidade Pô, tá ruim, hein? Como é que tu faz pra cagar? Eu cago nessa posição mesmo Que merda... Que merda... Forreio da desgraça dos outros Eu não coço, fica coçando pra sempre Putz, que merda... Eu sei... Mas aí, tá de passagem ou o quê? Eu tô indo atrás de matar Zeus Oxi... Oxi... Vai, né? Porque, tipo, você pode voltar no tempo e... Matar o Alice e ficar com sua família Foi o que eu pensei, cabra Na verdade, você pode ir quando Zeus era um bebê E aí, sabe, a almofada, rosto... Que horrível, cabra Mano... Não vai sim daria pra fazer isso Mas não vai ser isso Eu vou pegar a espada do Olympus pra matar Zeus Espada do Olympus Eu não ouço esse nome A Ana Põe o flashback Ai, ai, ai Opa, é porradaria Tudo bem, eu quero ver Quando Zeus uniu-se com os deuses para cacetar a gente Ele não pegou leve A mão chega a tremer, olha lá O cara só vai no raiozinho Não experimenta a batalha de verdade Mago bicho Os titãs estavam tomando a pior Olha lá o Cronos, bicho burro Quando eu ver esse cara, eu vou rir muito dele Com lima pedra pensando que eram os bebês Que isso, doido? Adios, esse cara curte os BDSM que eu tô vendo Ai, ai Hoje é mais um submisso Ai, que delícia Mas eu cheguei pra impedir Aquele ali é tu? Caraca, bicho, tu é feio pra porra Vai, do cara Ih, que diabo é isso? Joga no pedrinha Mas, irmão, olha teu tamanho Vai pra cima, pô Calma aí, cara Os caras eram fortes Que isso, rapaz Calma aí Me deixa curtir meu negócio aqui, pai Cruzes Oxi Eu tinha que imitar uma criança mimada Pra invocar esse poder Você não entenderia Eu, hein? Ai, ai Que gostoso Valeu, ai E eu, hein? Pro próximo Tamo junto Hora de virar herói, meu irmão Então vai ser tu mesmo O submisso da night Iiii Bem os mamilinhos Tu gosta, né? Coisa horrorosa Tu gosta? Fala pra mim, fala Aqui no meu vidinho Aqui no meu vidinho, vai Ai, gostoso Cruzes Fazendo cheidouro ali É o poceidão Fazendo raio Não era de água É o que é sem guia Sei lá, cara Segue o roteiro Ai, caraca Agora puxa a linha Ai, caraca Esse aqui é o baiacu Uuuuh, que delícia Vem, vem pro papai Vem que eu vou te mostrar Que o super mundo é bem quentinho Hahahaha Cruzes Ui, ui, ui Tá dentro de mim agora Uu, uu, que delícia Uu, uu, ai, gostoso Então Zeus forjou a espada do Olympus Olha lá, ele vindo Todos se achando Que cara é certo Eita, não Entendi, porque isso aconteceu Entendeu? Sim Por que foi? Porque vocês são tudo fracos Quê? Se fosse eu Tinha botado um Deus Dentro do lado do outro E passado só com bonitos Porra nenhuma Teria sim Ah é? Então vai lá Eu vou sim Vai lá, pô Eu vou mesmo? Vai lá, lá Eu duvido Eu vou de boa Mas peraí O quê? O quê? Duvida? Sim Eita, rapaz Eita, duvida mesmo Demais Com todo o meu coração Beleza Me dá os dias Que eu vou chegar lá E tu vai ver Que tu tava errado Que todo mundo Que duvidou de mim Tá errado Ninguém Que duvida pra mim Caraca, mano A garganta Deu muito, mano Tô, ué Nossa Tá calada Tava fazendo bolo de cenoura Ah tá E não me chamou pra comer Muito bom, muito bom Bom, tá aí, gente Mais um bom de guerra Pra nós aí, cara Muito bom, cara Gostei pra caraca Nesse aqui Os primeiros, assim O primeiro, no caso Acho que ainda O mais engraçado Na minha opinião Mas daí Tá muito legal também, cara Gostei pra caraca Igual já foi lá Muito bom, cara Esse jogo é maravilhoso Eu já zerei várias vezes O 1 e o 2, no caso Mas eu gosto mais do 2 O 3 e o 4 Ainda não tive a oportunidade De jogar Acho que vai ter o 5 também Os já tem, sei lá Enfim, é só pra quem tem dinheiro Não é o meu caso ainda Bom, muito bom, cara Tomara que eles tragam Continuem trazendo até o final Pra poder a gente ver Como é que vai sair Essa parada aí Depois eles tragam Dos outros também Que eu não conheço O 3 também É história Eu não conheço direitinho Mano, é isso, tá E só bora guardar Mais vídeos deles aí, cara Link do vídeo do Voice Mix Estará na descrição, gente Vamos dar uma moral Pros cara lá, tá bom Vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu E valeu